Boa tarde, boa tarde galerinha, boa tarde, galera aí que acompanha aí Boba pelo Brasil, Flávio Boba por lá Passando aqui agora, galera, Feira de Santana, Anel Viário aqui, Anel Viário Sul, é o sentido Salvador Que é o conhecido Tomba, Padre do Tomba A famosa Feira de Santana, aqui tem de tudo, a galera desenrolada, um monte de amigo por aqui Cidade top, caminhão, para mexer caminhão, mecânica, pés, tudo, bom de oficina, bobo bom Agora tem que andar esperto, a marginalização também aqui é grande Principalmente ladrão de moto aí, esses garupos aí Tá de par de posta aí, porta de empresa, vacilou Os caras chegam aí, faz o limpo Graças a Deus, cara, passei por isso não, mas Por isso um monte de gente que já passou, infelizmente Ó, galera do Exército hoje tá na cabina ali, na faxina aí da rua, isso aí Exército Brasileiro Braço forte, mão amiga 35º Batalhão de Infantaria De frente aí, de frente aí temos o hospital aqui do lado esquerdo Para a criança Sete Senat Hospital geral Clareston Andrade Foi ampliado aí Aqui do pai da frente, um pouquinho do lado esquerdo aí E foi para o hospital da criança Fui uma UPA É boa a gente ver o É bom ver nosso dinheiro sendo bem aplicado, né, galera Investido Saí no Anel Viário Direito aqui, BR-324, se eu fosse direta Continuaria o Anel Viário Norte Sul, quer dizer Já sentido O Anel Viário Norte Saí lá em Serrinha Para a continuidade da 116 Dali vai para Metrolina, Juazeiro, Metrolina, né Fortaleza Pode ir para Recife também, via Paulo Afonso, né Via 110, lá em cima Ó Feira de Santana, na verdade, é o maior trocamento do doviário Norte e Nordeste Aqui liga essa 324, que ela também Ela vira C16 junto com a 324 Que vai até lá o trevo De tanquinho Para a direita Continua Rapaz Ser humano é difícil, é, velho Vocês viram ali O cara está olhando para o outro lado Ele vira o bicicleta daquele jeito ali Ai, eu ia frear Pelo amor de Deus Não tinha nem como jogar do lado Se o carro pequeno passar no carro É complicado, velho Ser humano é difícil Sim, galera, voltando aí Aí a 324, ela vai Vira Junta com a 116, né Vai ali, sentido Serrinha Até o trevo de tanquinho Direita Se mantém 1016 Aí vai para Tucano E lá vai Direto, sentido Vai ir Ibor Se exercer Na Fortaleza E Tucano A direita Pega a secundária Para sair lá Em Paulo Afonso E para a esquerda Um trevo de tanquinho Ela vira 324 De novo E aí vai sair Em Juazeiro Afinal, olha lá Vai até Capim Grosso Se eu não me engano De Capim Grosso Para lá Ela vira outra rodovia Assim que até Capim Grosso É 324 Essa mesma rodovia Aí Capim Grosso Acho que se eu não me engano Até a 34 Ela vai até Jacobina E ali Em sentido de Juazeiro Já vira outra rodovia De qualquer forma Difícil passar lá E aí no caso de Juazeiro Petrolina Ali vai Para Outros estados Na verdade É comum Iaui Maranhão Pará E por aí vai E aqui Estamos nós aqui Um picadinho Ali no lado De Freitas Tarde Aqui Vou dormir Em Candeias Amanhã Eu gosto de estar lá Com o cliente Que é Meio de rua Não tem pátio Só vou descarregar amanhã Já liguei para os colegas Que estão lá Tem carro Tem carro Que já está lá De manhã Que vai ficar para amanhã Não adianta Tem Rola ao meio E aqui estamos nós Vira de Santana Princesinha do sertão O tempo na Bahia Está meio Está meio mudado Querendo chover Querendo fazer sol Está indeciso Estão indeciso ainda A gente quer dar uma chuva boa ontem A gente quer dar uma chuva boa ontem A gente quer dar uma chuva boa ontem Minha folga foi de boa Estava bem Bem fresquinho A gente quer Chuveu ontem Estrovoada boa lá Refresca bastante Muitas empresas aqui Tem a Pirelli Tem Muitos centros de distribuições Veja o Santana No meio Um bolo bem importante Ver esse tipo Não só para Salvador Tudo da Bahia E o Nordeste É um ponto extremamente estratégico É uma região que se armazena muito Muitos produtos Para ser distribuído Para Salvador É uma região metropolitana Onde a região metropolitana Os lugares já vão ficando Mais escassos Caros Então de repente Como a cidade aqui Cresceu muito Também É mais vantajoso Muitas vezes Instalar Essa distribuição aqui Está 100km de Salvador Aí fica de boa Aí fica de boa O caminhão ele vai querendo botar a cara Ele tem um bastante espaço ali na terceira faixa Mas ele vai forçando Esquece que tem carro aqui do meu lado também Esperar para a pessoa segurar Pista dupla em região urbana Retrópolo Principalmente Tem que ter muito cuidado Tem que ter muita saída De Entradas e saídas Tem gente que sabe Entrar numa pista Tem gente que sabe Sair numa pista Mas tem muita gente Tem gente que não sabe entrar E não sabe que sair E não sabe trocar de faixa E a gente tem que ficar bem atento Para não passar em cima de ninguém Nem Nem apertar ninguém E aí O camarada que dá para a música Está meio agoniada Amoradaования Davo Não dá para ovo lá Ele fica bem aqui Essas agonias A frente 4 e meio da tarde deve estar aí desesperado para dar tempo de descarregar essa segunda carreira também tem descarregado a outra, quando eu venho com o Paulo tirando para aqui, eu fico nesse porto aqui à direita, aqui nesse carro, os novinhos estão de nome aqui, novinho estão aí para os caras aí, deixa eu desengatar aí fico de boa aí, tudo é isso né galera, você tem uns lugares que tem que dar um agrado para o cientista, para o vigilante, e aí com certeza ele vai lhe dar a moral né, para a gente que quer chegar no ambiente livado, para os outros, para ir no posto, que o cara nem abastece, quer mandar, aí é difícil né eu chego num lugar e o posto, por mais que é complicado isso, eu chego num posto e o cara fala assim, vai vai ser eu falo não quanto é para perguntar se eu tiver sem a opção, eu quero que ele fale x e aí eu pago, pego o recibo e vou acertar com a empresa, tem o prazer de pagar, agora também na hora que eu pago eu vou descer do caminhão, chamar chamar ele, que está recebendo dinheiro, mandar conferir, os estepe, lona, se tiver lona solta né pastela, desfugato que eu uso, se tiver solto, que vai de careta, vai dar olhado, se faltar qualquer coisa também esse meu trabalho, ele vai ter que dar conta né, se eu estou pagando pelo serviço, eu quero no mínimo segurança né isso é fundamental a qualidade do asfalto que a gente paga na pedale é assim só terapidação aqui do lado direito aqui é a fábrica da PepsiCo, arreguei uma vez a uva do trem aí a nota não saiu, carreta lá dentro ele falou que não podia dormir lá não ele falou ué vou sair com o caminhão, não pode e agora ficou bonito não, sou desingrado aí, sai só com o cavalo mas não pode nem sair as carreta e nem ficar aí dentro para dormir eu falei rapaz é incrível aí eu falo para o pessoal acho que as humilhações as coisas que a gente passa de cliente é porque a gente é empregado é não você pode ser o dono do caminhão é a mesma coisa é a mesma coisa eu acho que vai se levantar até mais revolta você sendo dono do que sendo empregado né porque empregado a gente fica mais ou menos naquela naquela amarração ali naquela obrigação de aguentar aquilo ali e o dono tem ali um patrimônio caro de valor alto às vezes aí um conjunto aí pago que custa mais dinheiro que uma fazenda aí em certos cantos aí o cara ouve cada piada do guarda do vigilante ele tem muito vigilante gente boa tem muito vigilante ele aqui são extremamente educados agora tem lanço pelo amor de Deus nem tem tem que se falar do engrenamento desses aí tem um monte aí e eu sou baiano e eu falo direto principalmente aqui ó pra onde eu to na região região do Recompo são pra mim um dos piores um dos piores em educação e são extremamente mal educados os estudadores na maioria os melhores são os de São Paulo pra mim os piores são os dos da Bahia os mais malandros é o do Rio de Janeiro se tem cinco pontos sai pulando alegria, alegria, alegria esporte de Seattle o Inveco o Inveco o Inveco os dois Inveco chegou novo esse ano lá eu preferi ficar por aqui mesmo temos um novo aí que não enche meus olhos ai ai cansado passam em casa morreria descansamado só aqui nessa empresa dois anos trabalhando separar as férias verdadeira né e 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 Estamos chegando quase ali na BR-101, voltando ai a questão do trocamento de rodoviário de feira, eu falei que é a BR-34, tem a BR-101 e BR-116, são importantes rodovias ai, portas feio de satana, né? O carro está a sessenta e cinco, portanto o carro pequenininho da duas se atrapassa, onde estava mesmo com os avessões? Não parecem sixtーum aqui na BR-101, que alguns times foram feitos em torno do carro, O calção é uma pista, para que ele não manda, para que ele não dá espaço para eu entrar, mas eu vou entrar aqui agora, não facilita, não está andando devagar, já que ele não quer correr, facilita, não é nem correr, não andar dentro da velocidade da via, de 80 por hora. Mas é galera, se eu tivesse pegado a direita, eu vou estar subindo agora na carreta da Patos, aí vai sentido Santo Antônio de Jesus, Itabuna, Espírito Santo, Vitória, Rio de Janeiro, e aqui eu vou passar debaixo da 101 agora, aí eu pegando aí, embaixo do viaduto, pegando a direita, vou jogar para cima do viaduto aí, e BR-101 sentido aí a Lagoinhas, Aracaju, Maceió, Recife, Paraíba, Rio Grande do Norte, Privatio. O carro pediu o macho aqui, aí não adianta eu vou estar cortando, vou ultrapassar muito lento, vai passar os outros, que está vindo aí, correndo. Carro o carro, carro que me quer Fica aí no meio dos caminhões, E aí eu, vou levantar, descemos. E aí o trocamento da sessão de Acuíba Vai na frente ali, uma velha para o Diggs Vai na frente ali, uma velha para o Diggs Vai na frente ali, uma velha para o Diggs Vai na frente ali, uma velha para o Diggs Vai na frente ali, uma velha para o Diggs Vai na frente ali, uma velha para o Diggs Vai na frente ali, uma velha para o Diggs Vai na frente ali, uma velha para o Diggs Vai na frente ali, se ele está atrapalhando alguém Aí ele viu que o Rodolfo voltou para ultrapassar ele Aí agora ele resolve acelerar o carro dele Então beleza galera, mostrando para vocês aí mais um pouquinho aí E aí o dia a dia né Entra aí os quadros aqui Essa área da Varelinha E aí ó Ela veio lá com uma chuva Atrasou de sessenta aqui Ela veio a chuvinha de final de tarde Eu falei para vocês Eu falei para vocês Mas vocês sabem se chorir assim Então tinha sol Eu dei as dois Eu tenho uma sol de chuva É uma partida da vida Eu vejo a galera Um abraço aí mais uma vez E aí obrigado a vocês Acompanhar meu equipe do canal Se inscrevam Se inscrevam aí Se inscrevam Deixem aí o O like E manda abraço aí nos comentários Valeu, um abraço aí com vocês aí A paz do céu gostou aí A caminhada de cada um E foca pelo Brasil Acelerando o avanço da Varelinha Até o próximo Valeu, um abraço galera